Pessoal, segue uma dica para você comprar no AliExpress os produtos que já estão armazenados aqui no Brasil. Com isso você não corre risco de ser taxado, de parar na alfândega, a demora vai ser menor. Ao invés de levar meses, vai levar dias ou semanas. Vamos entrar no AliExpress. Quando você estiver no AliExpress, você vai lá procurar uma categoria. Por exemplo, computadores. Eletrônicos. Vamos procurar eletrônicos. Clicou em eletrônicos, vai te listar. Você vai lá em local de envio e escolhe Brasil. Vai ter a opção Brasil. Aí ele vai te listar os produtos que já estão aqui no Brasil. Mas você tem que certificar, quando você entrar no produto, de que realmente está no Brasil. Vamos escolher um produto aqui. Vamos escolher um produto para comprar. Você tem que certificar depois, na página do produto, que realmente está vindo do Brasil. Vamos escolher um aqui. Escolhe esse fone de ouvido. Esse fone. Você pode ver aqui, tem dois locais. Brasil e China. Você tem que marcar Brasil. Da China. Do Brasil tem três itens restantes. Na China, já tem quatro itens restantes. Certifique de marcar Brasil. Se o Brasil tiver esmaecido, não puder marcar, é porque já acabou o estoque aqui no Brasil. Se você pegar, vai comprar, vai acabar comprando da China, dos Estados Unidos que seja. Então é isso. E tem outra forma de fazer também, eu vou mostrar para vocês. Mas, atentem-se para um detalhe. Quando for comprar, entrar na página para comprar o produto e selecionar o país, observe se a opção Brasil está selecionável. Porque pode ocorrer casos de ela ficar esmaecida, ficar desabilitada para você selecionar. Ela está lá, presente entre os outros países, mas você não consegue escolhê-la. Provavelmente porque não tem estoque momentaneamente no Brasil. Então, se tiver assim, você não vai conseguir comprar de um armazém já aqui no Brasil. Tome cuidado com esse detalhe. A outra forma seria o seguinte. Você vai escolher uma categoria. Vamos escolher telefones, por exemplo. E vamos lá em local de envio. Vamos marcar um diferente de Brasil. Mas essa opção é ser que não tivesse Brasil. Se não tivesse Brasil, você marcaria uma outra qualquer. Por exemplo, China ou Estados Unidos. Clica e escolhe uma dessas. Se você já tem Brasil, você já escolhe direto Brasil. Mas caso não tivesse, teria a opção também de fazer isso. E lá em cima no campo de endereço, é melhor fazer isso no computador. Lá em cima no campo de endereço, você vai procurar From Country. Você vai procurar From Country igual. Aqui está CN. CN. Você vai desmarcar CN. Vai tirar o CN. Vai apagar CN e colocar BR, maiúsculo. E dá um Enter. Porque ele vai listar os produtos que já estão armazenados aqui no Brasil. Vamos escolher um aqui. Você tem que confirmar depois se realmente tem estoque aqui no Brasil. Porque pode ser que esteja marcado Brasil aqui, mas já acabou o estoque. Aqui você confirma. Está lá o Brasil. Tem Brasil. Podia estar outros países aqui também. E Brasil podia estar, mas podia estar esmaecido. Desabilitado. De modo que você não poderia selecioná-lo. Isso significa que já não tem mais estoque no Brasil. Acabou. Pode ser que chegue depois. Mas aqui já está Brasil. É só marcar Brasil e fazer o pedido. Mas é basicamente isso. Pelo que eu entendi. Pelo que eu li. Em alguns sites que eu pesquisei. Isso garante que o produto já está aqui no Brasil. Certeza absoluta eu não tenho. Mas é uma dica. A demora para chegar vai ser menor. Em vez de ser meses. Vai ser, sei lá, em geral. Provavelmente uns 10, 15 dias úteis. E você não vai correr isso de pagar taxas. E parar na alfândia. E ficar retido em Curitiba. É isso, gente. Essa é a dica. Espero que seja útil.